Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Prognóstico. Dinamos Agreb X FC Astana, Liga dos Campeões. Liga dos Campeões. 25 de 7 de 2023 Dinamos Agreb e FC Astana, que ambicionam um lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões na época 2023-2024, defrontam-se esta terça-feira, dia 25 de julho. 2. O vencedor da partida, enfrentará o AEK da Grécia, que já se classificou para semifinais. A fase eliminatória da Liga dos Campeões é longa, e relativamente complexa. Envolve um total de cinco etapas. Duas já foram concluídas. A primeira, chamada fase preliminar, com a Islândia como anfitriã, teve quatro participantes. Após três jogos, ele nomeou o islandês Breda Blick como vencedor. A atual fase de qualificação teve sua primeira fase com 30 clubes. Depois de jogos de ida e volta, sobreviveram 15. Eles se juntaram aos nove pré-classificados. Na segunda fase já serão 12 confrontos. Os 12 vencedores da segunda fase, avançam para a terceira fase de qualificação. Vão juntar-se aos oito clubes pré-classificados. AEK, Baca-Topola, Braga, Olimpique de Marseille, PSV, Rangers, Sparta-Praga e Sturmgraz. Os vencedores avançam para a fase crucial chamada play-offs. Juntando-se aos dez primeiros, estão Royal Antwerp e Young Boys. Serão seis partidas em casa e fora de casa, com os vencedores, se classificando para a fase de grupos da competição. Já garantidos para a fase de grupos. Arsenal, Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Benfica, Celtic, Estrela Vermelha, Borussia Dortmund, Feyenoord, Internazionale, Lazio, Leipzig, Lens, Manchester City, Manchester United, Milan, Napoli, Neucastle, Paris Saint-Germain, Porto, Real Madrid, Real Sociedade, Salzburg, Sevilla, Saktar Donetsk e Union Berlin. Dica de jogo As cotações estão sujeitas a alterações. Última atualização 25 de sete de 2023 14 e 55. Visto que a Croácia, está melhor colocada no ranking da UEFA, que organiza a Liga dos Campeões, o Dinamo Zagreb pode pular tanto, a fase preliminar quanto, a primeira fase de qualificação. Nesta terça-feira ele fará sua estreia no processo seletivo. Será o seu sétimo jogo na